...e gostariam de conhecer pessoalmente. Das 25 mil cartas enviadas à rádio, 18 mil indicavam a preferência por Daniel. A noite foi a mais esperada pelos milhares de fãs que lotaram o recinto, onde está sendo realizada a vigésima quarta exposição agropecuária. Daniel subiu ao palco para o show Um Novo Tempo. Fez uma homenagem especial ao amigo João Paulo. E o momento mais emocionante. Os técnicos colocaram a voz de João Paulo para Daniel cantar o maior sucesso da dupla. Isso aconteceu em Bauru, quando Daniel abriu a grande exposição Bauru 97, registrada pelo repórter Arnaldo Ferraz, da Central Globo de Jornalismo. Parabéns, parabéns. Eu queria até mandar um abraço para a Leonor também, parabenizar pelo profissionalismo. Essa atitude de colocar o fã de encontro com o artista é muito importante para a gente, principalmente para a gente que sempre gostou de estar em contato com todo mundo, de falar um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira. O Daniel, o que fica bem claro para as pessoas é que com a tragédia envolvendo o João Paulo, as pessoas que gostavam tanto de vocês como dupla, essas pessoas passaram a parecer que ia te ajudar e está aumentando violentamente a paixão, no caso, pelo seu trabalho. Não deixe de ser uma homenagem também ao João Paulo, mas você sentiu que tem muita gente querendo te ajudar. A manifestação hoje é muito maior. É lógico que esse público nós conseguimos conquistar nesses 18 anos juntos, né? E hoje... Passaram 18 anos juntos? 18 anos juntos. Eu acredito que, devido a tudo que está acontecendo, o povo quer se manifestar de alguma forma, estendendo o seu carinho, o seu amor e me dando forças para que eu continue realmente e não pare de cantar. Que tipo de presente você ganha? Eu quis saber, por exemplo, que foram duas caminhonetes cheias de presentes das fãs nesses últimos dois meses que você recebeu aí pelo interior de São Paulo. É verdade. Você ganha em geladeira, televisão, maculava roupa, o que que é? Não, não, é mais bichos e pelúcia, né? Você tem um zoológico em casa, então? Tem um lugar reservado na minha casa. Você tem mais de 500? Não, muito mais, muito mais. Mais de mil? Porque a gente já ganhava muitos presentes e agora a manifestação é muito maior, né? Então, eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês, de todo o Brasil, tá? E agradeço imensamente a todos que estão comparecendo nos shows. Hoje eu vou estar ainda em Vargem Grande do Sul, daqui a pouquinho, né? Para trocar uma energia... Depois tem aqui, ó, dia 13, Marília, Cascavel, 14, Indaiatuba, 15, 16, Vargem Grande. E agora tem aqui mais um Domingão, ao vivo para essa super galera, Daniel! Peraí, 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 per A CIDADE NO BRASIL 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 Daniel, uma grande correria Todo mundo atrás de você, Daniel Televisões, rádios, fotógrafos Muitas fãs do lado de fora do hotel Primeiro show na região sem João Paulo Foi um prazer falar com você Falar com todos os telespectadores E eu queria agradecer, né? A receptividade desse povo maravilhoso aqui de Bauru E sempre foi assim, né? Todas as vezes que nós estivemos aqui Realmente a receptividade sempre foi excepcional E não foi diferente agora Desde a hora que a gente chegou No aeroporto, o pessoal aguardando A nossa chegada E eu agradeço, fico muito feliz, muito gratificado De ter essa manifestação do povo Essa manifestação de carinho De afeto Com os nossos trabalhos E com a nossa pessoa em particular E é lógico que na medida do possível A gente tenta atender todo mundo Tenta falar com todo mundo E é o maior presente Esse reconhecimento de todos vocês Bom, e ao invés de a gente falar aqui Sobre o seu sentimento Que não deve ser fácil Entrar num palco sem ele E ter a primeira vez aqui na sua região Cantar sem ele Ao invés de falar disso Vamos lembrar um pouquinho sobre Sabe, todos esses anos bonitos Que vocês passaram juntos A todo 15 Foram 18 anos juntos 18 anos? 18 anos juntos Nós começamos a gravar No ano de 85 Depois de muitos festivais Que a gente fez Foram 4 anos cantando festivais E graças a Deus A nossa carreira Estava tendo assim Um grande êxito A gente tinha um projeto De pelo menos mais 2 anos Pela frente Para se firmar definitivamente No cenário artístico E começaram a lapidar Determinadas coisas Infelizmente não deu tempo A gente tinha um projeto Agora para a moda viola Tínhamos um projeto em espanhol E tudo que a gente sonhava Juntos Se Deus quiser Eu vou tentar concretizar Daqui para frente Na medida do possível Com a fé em Deus E com a força Desse público maravilhoso Algumas curiosidades Do começo de carreira Pouca gente sabe Que vocês Eram meio que rivais Competiam em festivais Cantavam Ele cantava com o irmão Você cantava sozinho E como que surgiu Então essa parceria Como começou você Junto com o Antônio? Ela começou Na cidade de Broca Onde nascemos Nós fomos criados E foi concorrendo Um contra o outro Em festivais Eu cantava sozinho Música popular Música sertaneira E o João Paulo Cantava com o irmão dele Formava uma dupla Que se chamava Nery Nery E foram o que? Vários anos assim Foi assim que a gente Ficou se conhecendo E depois em 81 80 para 81 Nós resolvemos formar a dupla Já com o irmão dele Resolveu parar de cantar Então nós formamos a dupla Como foi o princípio Quer dizer, vocês Saiam de uma situação Que eram rivais E começavam a cantar juntos Ali não existia mais competição Existia uma ajuda Entre um e outro A gente começou a fazer Os mesmos festivais Que a gente fazia Concorrendo Encontro o outro Participamos de vários festivais Na região de Brotas mesmo No interior de São Paulo E depois de 4 anos De muita luta De muita batalha A gente conseguiu Entrar no estúdio Para gravar Isso por intermédio Do meu pai E foi ele que patrocinou O nosso primeiro tape De 8 canais na época Não lembro Como se fosse hoje E um sonho realizado De entrar no estúdio E ver um disco gravado Nós lançamos esse disco Aqui na Continental Chantecler Através da força Dos nossos amigos César de Paulinho Que nos apresentaram Para o Paraíso O Paraíso tinha muita influência Dentro da companhia Levou esse projeto Até a gravadora E lançamos Para todo o Brasil Foram experiências Fantásticas Em primeiro Segundo Terceiro E depois As portas foram se abrindo Vagalhosamente Para a gente Nossas vidas Depois disso tudo 8 trabalhos Quer dizer 7 meses Que você dá Com o seu último trabalho Junto com o João Paulo Um grande sucesso Você disse agora Modestamente Que vocês ainda Procuravam Se firmar Um pouco mais Dentro do cenário nacional Mas vocês hoje Dentro da música popular brasileira Representam demais E ficaram já Para a história E esse oitavo trabalho Foi um trabalho Que foi um marco Porque vinha logo em seguida Então Mora de viola Volta a raiz Como partir daqui Para a frente Daniel Olha Muito complicado Muito difícil Um vazio muito grande Que fica E a gente tem que suprir Todo esse espaço Grandioso que existe Mas acredito Que a gente passa Por certas provações Na vida E Deus nos concede Força suficiente Porque Eu me apego muito em Deus E me apego nesse público Que são os grandes causadores De a gente estar aqui hoje Dando uma continuidade Nisso tudo E tentando manter Essa bandeira Mais erguida do que nunca E eu Tenho a única certeza De não deixar de cantar jamais Que aquilo que a gente ama fazer A gente faz com a mão Faz com carinho E faz com muito respeito A esse público Eu acho que Daqui para a frente Só Deus sabe Na maneira que for A gente tem que saber Que é um recomeço De tudo E temos que estar preparados Para obstáculos Que vão surgir E barreiras Que vão existir sempre São coisas que fazem Com a gente E vender mais valor Ainda aquilo que a gente Sempre sonhou Que é cantar Você bem sabe A vontade de vencer A vontade de estar em contato Com todo mundo Não perder esse contato Jamais E a vontade de levar Amor Carinho Através das nossas canções Eu acho que a gente Tem que se sentir Assim muito gratificado E saber Que nós temos esse dom De fazer uma pessoa feliz Bom e acima de tudo Hoje inicia Grand Expo Com o show de Daniel E com uma homenagem A João Paulo É o mesmo show do Olimpio O mesmo show A mesma direção A direção do A Luz e Lejei Tenho certeza Que o pessoal vai gostar É uma lavagem da alma Muito boa Onde a gente faz Um retrospecto Da carreira toda São duas horas de duração Com muita música A gente começa cantando Desde a moda de viola Até a música popular brasileira Foi assim que sempre aconteceu Nos shows que a gente fazia Porque nós não temos Um público direcionado Nosso público Desde crianças Até o mais doidos Né E eu tenho certeza Que eu vou trocar Uma energia muito gostosa E retribuir em dobro Através da música O carinho desse povo Aqui de Bauru E de toda a gente E dentro do show Vão surgir Homenagens que a gente faz Do fundo dos nossos corações Pra esse parceiro Pra esse amigo Pra esse irmão E com certeza E agradecer ao vivo E em cores O carinho de todos vocês Comigo Com o João Paulo Daniel Com a nossa carreira Muito obrigado Por compartilhar com você Um pouquinho desse sucesso Esse grande sucesso Felicidades E um grande show Daniel Valeu garoto Um forte abraço Um abraço a todos vocês Um beijo no coração E fiquem com Deus Que Deus os ilumine sempre Dando muita saúde E muita força de vontade E muita força de vontade Posso te pedir só mais uma coisa? O nosso programa chama Classe Como você consegue definir classe? Classe eu acho que é maneira De você expor alguma coisa Eu acho que você tem que ter classe Tudo aquilo que você faz A gente procura ter classe Na música Eu acho que você tem que sempre Apresentar um bom trabalho A esse público Que é aportador De bom gosto E não é bobo mais Hoje ninguém é bobo Sabem distinguir o que é bom E o que não é bom E o que é certo E o que é errado Eu acho que classe é tudo isso Você tem que estar sempre Deitando na cama Deitando a cabeça no travesseiro E conseguindo dormir Se você fizer tudo com classe Você consegue um lugar Só um dia Você consegue um espaço E um lugar dentro do coração De todo mundo É por isso que você está aqui hoje, Daniel Obrigado, agradeço Parabéns Valeu Adorrecer Adorrecer Dizendo que te amo E te acordar Sem beijos Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só perco você a todo instante Ótimo Parabéns Esse vai o povo, vem aqui, é o lugar É o que vai virar, vem aqui, é o lugar Quem vai virar, vem aqui, é o lugar É o que vai ficar, esse vai-tá Esse vai-tá-sí, esse vai-tá-sí Esse vai-tá-sí, esse vai-tá-sí Você, esse é o povo, é esse o outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela segunda vez, a dupla número um do Brasil, Chitãozinho e Chororó, dão as caras aqui no Classe.